Estamos iniciando esse mês de uma espiritualidade muito conhecida e que há um segredo de viver bem a vida se nós a cada dia tomarmos consciência do que essa espiritualidade traz, que é o mês vocacional, consciência que nós todos somos vocacionados, mês de agosto, mês das vocações, amanhã dia de São João Maria Vianney, dia do padre, assim o primeiro domingo, somos chamados a rezarmos pela vocação sacerdotal, no segundo domingo a vocação da paternidade, rezando pelos pais, no terceiro domingo pela vocação religiosa e no quarto a vocação dos leigos, engajados, as lideranças, rezando também pelos nossos catequistas, então nós somos chamados a essa grande vocação, todos somos vocacionados a sermos felizes, você, você foi criado permitindo vir ao mundo pela vontade de Deus para dar certo, você vem para dar certo, só não dá certo quando nós deixamos de viver a nossa vocação e a vocação para que nós sejamos felizes e essa felicidade que precisamos discernir, essa felicidade é a felicidade que me leva a construir a felicidade para os outros, na medida que o mal, o pecado entra na nossa vida, ele faz inverter, a felicidade é quando eu sou feliz e essa não é a felicidade do reino, a felicidade dizia já Santa Irineu, que a alegria de Deus é a realização dos seus filhos, de cada um de nós, então rezando pela nossa vocação e nesta construção da felicidade, da santidade, vamos abraçando as vocações as quais Deus vai nos nos interpelando pelos talentos que Ele mesmo nos dá e a liturgia da palavra de hoje, entre outros caminhos, traz a santidade de Moisés Moisés que na oração sente o chamado para construir um santuário e nessa construção do santuário, o lugar da presença de Deus, Moisés coloca no centro a arca e dentro da arca os dez mandamentos da lei de Deus o santuário, o templo, Moisés constrói com as vigas fortes, colunas fortes e no centro a arca que leva a tábuas da lei o decálogo, há palavras, mandamentos então aqui somos chamados, entre outros caminhos a se perguntar, como eu ajudo a zelar do santuário, estamos aqui no santuário da vida também os santuários das nossas comunidades onde a vida acontece como que você cuida da comunidade onde você celebra a fé como você ajuda a cuidar com a sua presença com o seu talento com o seu dízimo e os mandamentos olha, colocado na arca dar vida aos mandamentos uma boa oração à noite ela precisa nos levar a examinar a consciência a oração da noite ela precisa ter uma natureza como se fosse o juízo final toda oração da noite deve ser como o juízo final nós não sabemos se vamos acordar no outro dia quem é que deita vai dormir na certeza que vai acordar tem alguém? então a oração da noite precisa ser um juízo final não pode faltar o exame de consciência à luz dos dez mandamentos da lei de Deus examinar e a lei já fazer propósito Senhor se eu morrer essa noite não vai dar tempo de eu confessar eu já peço misericórdia de repente se não vai amanhã cedo eu já vou procurar uma confissão então os mandamentos estava Moisés cuidava dentro da arca construiu o santuário também olhemos o santuário o templo que é o seu corpo você tem consciência que o seu corpo é um templo é uma casa para Deus andar neste mundo para Deus falar para Deus olhar você tem consciência que os seus braços é para Deus servir que os talentos que ele te deu ele espera se servir porque é dele os bens os bens que ele te deu pela saúde pela inteligência ele espera servir através desses bens é bom lembrar que o reino de Deus não tem preço ele tem custo tem custo e Jesus Domingo lembrou quem encontra o tesouro deixa tudo faz de tudo para manter cuide bem desse templo vê o qual o ladrão que está tirando o sagrado é o templo que é nosso corpo nossa vida qual o pecado que está danificando esse templo e assim Jesus no Evangelho hoje traz a parábola que nós comungamos domingo na missa foram três parábolas e a liturgia nessa semana teve o cuidado de distribuir cada parábola em um dia e Jesus diz é o seguinte eu quero deixar claro o que é o céu o céu a gente tem que viver ele aqui e olha que Jesus deixa claro o reino dos céus é como um pescador que lança rede ao mar e apanha todo tipo de peixe mas ele em algum momento arrasta a rede para a praia e ali separa os peixes bons para o cesto e os que não prestam jogam fora aqui o discernimento que na vida nós temos que escolher coisas boas escolher a bondade escolher a misericórdia e eu falo todo dia para mim e gosto também de partilhar porque que há em nosso cotidiano você deve conhecer alguém que é mal humorado que é uma pessoa azeda que é uma pessoa grossa pessimista por que? porque ela guarda ela escolhe o peixe estragado o peixe que não presta nós somos chamados a escolher o peixe bom o peixe bom o peixe que não presta jogar fora um exemplo há pessoas que guardam situações que fez sofrer já faz cinco anos que aconteceu mas ela faz todo dia isso ser um alimento dela é peixe estragado e vai ficar o que? mal humorado e se olha assim meu Deus também aqui Jesus deixa claro que o reino dos céus ele é a missão do senhor no final fazer os anjos Jesus e os anjos virão separar os peixes bons e os peixes que não prestam às vezes também nós esquecemos que essa é a missão do senhor e ele vai considerar as escolhas que nós fazemos e haverá um julgamento peixes bons o que na vida escolheu viver o céu para o sexto do céu e o discernimento que Deus vai considerar das escolhas que nós fazemos alguém se torna santo depois que morre não santo se torna em vida é reconhecido depois que morre mas o espaço para viver a santidade é esses dias que ficaremos por aqui e é bom lembrar todos os dias quando você chegou aqui neste mundo as coisas já existiam elas já existiam e quando você for deixar tudo vai trocar de mão busque o permanente o que vai nos acompanhar lembre quando você chegou as coisas já existiam e em algum momento nós vamos passar trocar de mão e às vezes vai ficar em mãos e quem não fez nada para ter busque o essencial busque o peixe bom as coisas boas e verás que a sua visão sobre a vida será outra louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado este programa teve o apoio dos nossos benfeitores seja você também um benfeitor e evangelize conosco liga agora 0 operadora 11 42 00 80 80 30 30